Eu sou bregueiro, tenho dinheiro, pra gastar neste bar Hoje aqui, com esta mulher, eu quero ficar Fica comigo, meu bem, eu quero dizer Todo dia, só pensa em você Fica comigo, meu bem, eu quero dizer Todo dia, só pensa em você Eu sou bregueiro, tenho dinheiro, pra gastar neste bar Hoje aqui, com esta mulher, eu quero ficar Fica comigo, meu bem, eu quero dizer Todo dia, só pensa em você Fica comigo, meu bem, eu quero dizer Todo dia, só pensa em você Todo dia, só pensa em você Essa vai pra meu amigo, Cleide Cardoso, vai para a cachinete Pela estrada eu vou, na escuridão Não posso vacilar, no volante do meu caminhão Fiz do fundo e vou ligeiro, eu quero é chegar Vou encontrar meu amor, e aquele corpo abraçar Sou caminhoneiro, caminhoneiro eu sou Sou caminhoneiro, caminhoneiro eu sou Foi doente, disparada, caminhoneiro do amor Pela estrada eu vou, na escuridão Não posso vacilar, no volante do meu caminhão Fiz do fundo e vou, na escuridão Fiz do fundo e vou ligeiro, eu quero é chegar Vou encontrar meu amor, e aquele corpo abraçar Sou caminhoneiro, caminhoneiro eu sou Coindo огis disparada, caminhoneiro do amor Coindo огis disparada, caminhoneiro do amor Coindo em disparada, caminhoneiro do amor É o final dos meus alunos, a sensação da paixão Eu hoje amareci bem concentrado, saí pra rua só para tomar Liguei pra meus amigos, meus parceiros, pra gente ir lá pro Big Bar Benéu, Alciva, o Lourenço e o Tony, Denis Braga só agora que chegou O Adelino e também o Evaldo, não liguei porque Deus já levou Caça um amigo, traz cerveja aqui na mesa A despesa na aula do Gonçalves vai pagar Coloque gelada e meu brega pra tocar Lembro com meus amigos até a noite chegar Eu hoje amareci bem concentrado, saí pra rua só para tomar Liguei pra meus amigos, meus parceiros, pra gente ir lá pro Big Bar Benéu, Alciva, o Lourenço e o Tony, Denis Braga só agora que chegou O Adelino e também o Evaldo, não liguei porque Deus já levou Caça um amigo, traz cerveja aqui na mesa A despesa na aula do Gonçalves vai pagar Coloque gelada e meu brega pra tocar Lembro com meus amigos até a noite chegar Ennaldo Gonçalves, a sensação Da paixão Eu quase já não durmo mais de noite Só pensando em você, meu bem Queria ver você sempre ao meu lado E não queria ver você com outro alguém Queria ver você sempre ao meu lado E não queria ver você com outro alguém Você partiu dizendo que voltava Eu esperava, você nunca que chegou E hoje vivo alegre e satisfeito Vivo sorrindo no jardim cheio de flor Tristeza desocupo o meu caminho Viver sozinho Viver sozinho é minha satisfação Foi louco me arranjar uma mulher Para atrair o meu pobre coração Foi louco me arranjar uma mulher Para atrair o meu pobre coração Tristeza desocupo o meu caminho Viver sozinho Viver sozinho é minha satisfação Foi louco me arranjar uma mulher Para atrair o meu pobre coração Foi louco me arranjar uma mulher Para atrair o meu pobre coração Foi louco me arranjar uma mulher É Naldo Rosalves, a sensação da paixão Percebo que o tempo já não passa Você disse que não tem graça Amar assim Foi tudo tão bonito Mas o outro infinito parecido Com a borboleta no jardim Agora você volta E balança o que sentia É por outro alguém Dividido entre dois mundo Eu sei que estou amando Mas ainda não sei quem Não sei dizer o que mudou Mas nada está igual Uma noite estranha Uma noite estranha A gente se estranha e fica mal Você tenta provar Tudo em nós morreu Borboleta sempre volta E o seu jardim sou eu Percebo que o tempo já não passa Percebo que o tempo já não passa Você disse que não tem graça Amar assim Amar assim Foi tudo tão bonito Se estranha e fica mal Se estranha e fica mal Você tenta provar Tudo em nós morreu Borboleta sempre volta E o seu jardim sou eu Borboleta sempre volta E o seu jardim sou eu E o seu jardim sou eu Da paixão É lindo ver o sol sempre a brilhar O desejo do meu peito é te encontrar Como os pássaros que cantam no jardim É lindo ter você perto de mim Quantas vezes eu chorei por não te ver Meu amor, como eu posso te esquecer Não esqueça que eu te dei meu coração Minha princesa, você foi minha ilusão Não esqueça que eu te dei meu coração Minha princesa, você foi minha ilusão Não esqueça que eu te dei meu coração Minha princesa, você foi minha ilusão É lindo ver o sol sempre a brilhar O desejo do meu peito é te encontrar Como os pássaros que cantam no jardim É lindo ter você perto de mim Quantas vezes eu chorei por não te ver Meu amor, como eu posso te esquecer Não esqueça que eu te dei meu coração Minha princesa, você foi minha ilusão Minha princesa, você foi minha ilusão Não esqueça que eu te dei meu coração Minha princesa, você foi minha ilusão Não esqueça que eu te dei meu coração Minha princesa, você foi minha ilusão Essa aqui vai pra todos os mototaxes do Brasil, lá em Turilândia, meu querido estado do Maranhão Obrigado! Renaldo Gonçalves, a sensação da paixão Mototax, meu parceiro, eu sei quem você é Faça uma corrida comigo, eu tô doidão, afim de mulher Hoje estou muito invocado, eu tô do que deve ter Porque comigo não tem dessa, pode ser lá no cabaré Mototax, meu parceiro, favor não demora O que eu quero é ficar com ela, segura ela Leva pra casa, não deixa ela ir embora Mototax, meu parceiro, favor não demora O que eu quero é ficar com ela, segura ela Leva pra casa, não deixa ela ir embora Mototax, meu parceiro, eu sei quem você é Faça uma corrida comigo, eu tô doidão, afim de mulher Hoje estou muito invocado, eu tô do que deve ter Porque comigo não tem dessa, pode ser lá no cabaré Mototax, meu parceiro, favor não demora O que eu quero é ficar com ela, segura ela Leva pra casa, não deixa ela ir embora Mototax, meu parceiro, favor não demora O que eu quero é ficar com ela, segura ela Leva pra casa, não deixa ela ir embora O que eu quero é ficar com ela, segura ela ir embora Vou viajar agora, é madrugada A minha lampreta a procurar Aquela ingrata que me deixou E eu tenho que encontrar O sol nasceu, ele brilhou Na rodoviária, avistei meu amor Estacionei a lampreta e ela sorriu Fui logo dizendo, eu bem encontrei E eu fiquei muito apaixonado Pra começar, abraços e beijos Agora encontrou a vontade e o desejo Estamos juntinhos, vamos nos amar Agora encontrou a vontade e o desejo Estamos juntinhos, vamos nos amar Vou viajar agora, é madrugada A minha lampreta a procurar Aquela ingrata que me deixou E eu tenho que encontrar O sol nasceu, ele brilhou Na rodoviária, avistei meu amor Estacionei a lampreta e ela sorriu Fui logo dizendo, eu bem encontrei E eu fiquei muito apaixonado Pra começar, abraços e beijos Agora encontrou a vontade e o desejo Estamos juntinhos, vamos nos amar Agora encontrou a vontade e o desejo Estamos juntinhos, vamos nos amar E agora encontrou a vontade e o desejo A sensação da paixão Sempre vou te amar Sempre vou te amar Sempre vou te amar Sempre vou te amar Quero você, meu amor, aqui Sempre sonhando, delirando, enfim Quero você, meu amor, aqui Sempre sonhando, delirando, enfim Com você, meu amor, com você, meu amor, eu quero ficar Quero você, meu amor, aqui Sempre sonhando, delirando, enfim Quero você, meu amor, aqui Sempre sonhando, com você, meu amor, com você, meu amor, eu quero ficar Sempre vou te amar 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 Da solidão Estou cansado de viver sozinho Só fui eu e meu pobre coração Meu Deus, veja só do meu escorso Meu Deus, manda a garota meu amor Meu Deus, eu acredito no Senhor Meu Deus, manda a garota meu amor Meu Deus do céu, me estenda as suas mãos Manda a garota boa pra me tirar da solidão Estou cansado de viver sozinho Só fui eu e meu pobre coração Meu Deus, veja só do meu escorso Meu Deus, manda a garota meu amor Meu Deus, eu acredito no Senhor Meu Deus, manda a garota meu amor Meu Deus, manda a garota meu amor Meu Deus, manda a garota meu amor Meu Deus, manda a garota meu amor